E se eu falasse pra você que tem um visto aí, que ele é pouco explorado, mas que se você fizer tudo certinho, você consegue ele rapidinho, sem muita dor de cabeça? E se eu falasse ainda que esse visto te dá autorização pra trabalhar legalmente nos Estados Unidos? O vídeo de hoje é um vídeo meio por cima. É um vídeo daqueles que eu faço rápido, explicando mais ou menos os pontos mais importantes do visto de funcionário religioso, o R1. O processo pro visto de funcionário religioso, ou trabalho religioso, ele demora entre 4 e 8 meses, e ele começa a ser analisado mais ou menos uns 2 meses depois de ter sido dada entrada no departamento de imigração. Durante o processo, o departamento de imigração vai fazer sim uma investigação completa da igreja que tá fazendo a petição em seu favor, incluindo uma inspeção em pessoa por um oficial de imigração pra ver se a igreja existe mesmo, né? E essa inspeção geralmente demora 90 dias pra acontecer. Agora vamos falar do que importa, né? Aqui vão os passos pra você conseguir esse visto. Esse processo começa pela igreja. A igreja aqui nos Estados Unidos vai preencher um formulário chamado I-129, vai juntar toda a documentação e vai enviar pro departamento de imigração. A imigração avalia a documentação pra garantir que essa igreja é uma igreja estabelecida legalmente nos Estados Unidos. E dentro desse processo, um oficial de imigração vai em pessoa visitar a igreja pra garantir que a igreja existe ali no endereço que você colocou na documentação. Porque o que tem de gente tentando dar o golpe do visto nos Estados Unidos não tá escrito, né? Se tudo tiver certinho, a documentação tiver certa, o I-129 preenchido certo e a igreja existe de verdade, daí o departamento de imigração informa o consulado que eles estão prontos pra poder emitir esse visto. E é lógico, eles recebem uma carta avisando que o processo foi completo e que eles estão preparados pra poder receber a aplicação do visto. Daí, o religioso, no país dele, nesse caso no Brasil, ele vai e aplica pro visto R1. E esse processo é como todo processo pra visto. O imigrante, o funcionário religioso, vai ter que aplicar pro visto e apresentar toda a documentação que eles pedem no site da imigração quando ele for no consulado pra entrevista. Mas vamos fingir que ele já foi no consulado, fez a entrevista, foi aprovado pro visto, ele recebe o visto, embarca pros Estados Unidos e começa a trabalhar como funcionário religioso pra igreja. E se você já estiver dentro dos Estados Unidos, não se preocupe. Contanto que você tenha um visto válido, você pode fazer a mudança de status, de visto estudante, turista, trabalho, pra o visto de funcionário religioso. O processo é o mesmo, porém, feito todo de dentro dos Estados Unidos. Bom, até agora parece que tá tudo fácil, né? Mas não é bem assim. O que pega nesse visto um pouquinho é a documentação. Vamos começar pela igreja. A primeira coisa que a igreja vai ter que apresentar é uma documentação provando que ela é uma igreja de verdade nos Estados Unidos. Ou seja, ela vai ter que apresentar endereço, documentação do imposto de renda, contratos e isso e aquilo. E se o trabalho desse funcionário for remunerado, ela também tem que apresentar uma documentação provando que ela tem condições de pagar esse funcionário. A igreja também vai ter que apresentar a lista de funcionários que já trabalham pra igreja, comprovando de pagamento, imposto de renda e uma lista de todos os funcionários que já utilizaram o visto R1, o visto religioso, nos últimos cinco anos. Aí é lógico, antes que eu me esqueça, a igreja também tem que enviar a descrição do trabalho, a descrição da profissão que a pessoa vai estar exercendo aqui nos Estados Unidos. A empresa vai ter que garantir por documentação que o funcionário vai estar trabalhando no mínimo 35 horas por semana e o local onde esse funcionário vai estar trabalhando. E aqui é onde pega um pouquinho, porque a igreja vai ter também que garantir, que atestar que o funcionário que ela está contratando não vai de maneira nenhuma trabalhar em um outro emprego, enquanto estiver fazendo parte da igreja ou mesmo depois. Então, resumindo, a igreja tem que provar que existe, que pode pagar o funcionário, que está tudo certinho a documentação, que o funcionário vai trabalhar 35 horas por semana e que ele não vai trabalhar em lugar nenhum além da igreja. Mas existem também casos onde o funcionário acaba sendo voluntário, então ele vem pra trabalhar na igreja, mas ele não vai estar recebendo um salário da igreja. Eu já vou falar da documentação sobre isso daqui um pouquinho. Mas agora vamos falar da documentação do funcionário. A primeira coisa que o funcionário tem que ter é um comprovante, um documento que prove que ele faz parte dessa igreja por no mínimo 2 anos. Esse documento pode ser qualquer coisa, pode ser certificado, certificado de curso, qualquer coisa oficial que prove que esse camarada está dentro da igreja por no mínimo 2 anos. Outra coisa que o funcionário vai ter que mostrar pra imigração é que ele tem uma certa experiência na função que ele está sendo contratado. Então se ele for contratado, sei lá, pra ser padre, ministro, pastor, ele tem que provar que lá no Brasil mesmo, ou no país de origem dele, ele já exerce essa função ou exerça uma função parecida com essa. De novo, isso pode ser através de certificados, de documentação, documentação interna da igreja. E se o funcionário não for receber salário nenhum, daí ele vai ter que provar que ele tem condições de se manter nos Estados Unidos pelo tempo que ele está pedindo pra ficar aqui. E isso é igual no visto de turista, estudante, você tem que apresentar extrato de banco, imposto de renda, a lista de bens que você tem no Brasil, pra provar que você tem condições de se manter aqui. Esse visto é de geralmente 2 anos e meio, e ele pode ser estendido uma vez, uma vez, pra mais 2 anos e meio. Então o tempo máximo que você pode ficar nos Estados Unidos com esse visto é 5 anos. Então é isso, eu acho que eu passei aí o básico, o basicão, do que é, de como funciona o visto, pra funcionário religioso, o visto R1. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Se você tem alguma outra dúvida, porque esse assunto veio de um comentário do vídeo anterior que eu fiz. Então se você tem alguma outra dúvida, algum assunto que você queria ver aqui no canal, comenta aqui embaixo. Eu sempre leio, sempre respondo, e se eu puder, faço até um vídeo sobre isso. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau.